Salve galerinha do canal RM News, estou com meu amigo Flávio, salve galerinha, e lá atrás pessoal, a loja Apernambucana 13 aqui em Joaquim Gomes, eu quero testar Flávio, se o pessoal, o dono da loja, a gerência, tem um coração bom, né, e ajuda o próximo, eu vou chegar lá pedindo uma ajuda, uma força para o nosso projeto, eu quero ver a reação deles, é isso aí, bora ver o que vai dar. Só que galerinha, o Flávio vai ficar gravando, né, eu pedindo, entendeu, vai ser câmera escondida, eu quero ver a reação, se for não, vai entrar e colocar no canal que não deu, se for sim, vai colocar no canal que deu, eu quero ver a reação do pessoal aqui da loja Apernambucana 13, é isso aí, bora lá. Boa tarde, minha amiga, tudo bom? Tudo. Eu tenho um projeto social aqui na cidade, o hashtag galagocentome, eu vim aqui na sua loja, para ver se a sala pode ajudar o nosso projeto. Posso sim. Sério mesmo, irmã? Sério. Pode ajudar com 200 reais. Tudo isso, irmã? Tudo sim. Tem certeza? Absoluta. Boa sensação de saber que ela já está ajudando bastante a família agora. É, quem já passou por essa dor, só quem sabe, hum. Juntos somos mais fortes, muito obrigado, minha amiga, muito obrigado, de verdade. Eu creio, amém. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto